Armature 4 mais 11, Colotei 2 mais 8, 143, equipamentos legais e tal, pá. Puff, cegueira, ó, tem skill no 11, pets legais, bem interessante os pets dela. Ahn, não, essa aqui tem uma baleia no 12, mas não é lenda, né? Essa MMA tem recurso demais? Muito. E Mai Mai tem recurso demais? Mai Mai tá no X-Draco? Isso aqui é o Rei Deposto do Imena? Meeeeee... O Rei Deposto do Imena foi quitado! Noooosssss! Isso aqui mama, tá? Isso aqui na bag dá pra saber quanto que a pessoa mama, mama, man. Artefato lendário? Ah, nossa! Caraca, tem um cajado lendário. Ah, legal, legal, da hora. Pedrinhas, nananãs. Bastante coisinha aqui, viu? Legal, cara, contona, tá? Olha, olha, caralho, 4,10kg na bag. É, esse aqui mamou bem, viu? Praças. Mais, mais, parece que é o rei deposto isso aqui. Cara, tem bastante pedrinha, tá? Isso aqui é bastante vermelho, 16 mil rara, é muito. Verdinha, verdinha tem pouco. Pico 6, caraca, 240 pico 6 de 10. Mano, 240 boys grande do pico 6. Cara, isso aqui é surreal de muito, tá? Tipo, muito, cara. Um monte de livro lendas, é. O que você precisa? Você precisa de entrada, o cara tem, e é isso. E, ó, isso aqui é tudo mamado, tá? Ah, o cara compra pacotinho e tal. Não. Ninguém compra raid e raid boss. O cara pega tudo do castelo. O cara deve catar a linha inteira do castelo sempre. O cara tem sobrando 900 boss, mano. Raid boss, velho. Tá ligado? O cara tem 900 e 800. Isso aqui é tudo linha de castelo, velho. Mano, o cara tem 75 caixa épica e 360, mano. Até o X-Para deve ser o maior par do mamas. Sim, sim. Você vê que o cara não compra pacote só e mama muito por causa disso aqui, ó. Tem muita raid, tá ligado? Conta com uma recurso que eu já vi? Não, não. A conta que era do Pocador tinha mais, cara. Aquela conta era muita coisa, tu não tá ligado? Não, essa aqui não é a que eu mais... Não, não é. É muito, mas não é. Não. Mas não é, não chega nem perto, cara. Não, não. Aí também não. A que eu mais vi tá longe, tá ligado? Mas o cara mamou bem. Inegavelmente. 200 e 200 caixas de patch raro. Mano, o cara deve tá com tanto patch pra abrir que não conseguiu usar, velho. Porque não tem porquê não abrir, né? Cadê? Nossa, mano. O cara tem 6 mil caixas de couro. O cara tem 6 mil fucking caixas de couro. 300 patch. Me... Caixa de poção? Cara, assim, ó. Vou te falar a true, mano. Poção não tem tanto. Mas nem poção... Ó, aqui tem 16 mil. Mais uma vez eu ouvi a live do Cyber, que tinha pouco também. Aí os caras falaram, olha a bag, ele não quis mostrar. Quem mama muito normalmente guarda essas coisas na bag pra não demonstrar. Mas aqui ele foi vender, ele devia ter colocado tudo pra jogo, né? Ah, 90 mil! O cara não abriu. O cara só não abriu. É, mano. Esse cara aqui tá no top 3 mamada. Acho que o top 1... Acho que o top 1 é o Poseidon. Eu acho que esse aqui, o Pocador, briga top 2, mano. Cara, aqui tem mamada, hein, velho? Nossa, 90k é muita mamada. Top 1 é o Poseidon? Eu acho que o top 1 é o Poseidon, cara. Top 2, Poseidon, não. Aí também não. De quem já foi de X-Draco, né? Cara, o cara era rei do Imena. Mamou a vida inteira, porque no Imena ninguém briga, pelo que eu fiquei sabendo. Aí ele foi desposto agora, né? Quicado. Embalou e aí é o rachas, cara. Vende aí e já era, pô. Já pensou em parcelar o Gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoins.com.br